O que é que o Brasil precisa para melhorar? Para melhorar é o povo enfrentar com mais coragem, enfrentar a tarefa do dia a dia, levantar cedo, trabalhar muito, comer pouco e viver elétrico. Mas o que é que uniu o pessoal, e sem força ninguém vai lá, e depois coragem. Transformar, agora, o muito ainda é pra poucos, lavagem servida pros porcos, a fina mistura é sangue e suor, ô glória. Os homens de bem andam roucos, e trazem seus adjetivos, e substantivos pra renomear. A pátria, amada por suas riquezas, sugada por suas fraquezas, em mãos de malvados que não querem mudar a história. O choro cantando em meus versos, ainda é o pouco que eu posso, trincando os meus ossos, sentado a esperar. A hora, que passa por cima dos planos, um dia de atraso, ou dez anos, país do futuro, um dia será, ou não será. Os homens de bem andam roucos, e trazem seus adjetivos, e substantivos pra renomear. A pátria, amada por suas riquezas, sugada por suas fraquezas, em mãos de malvados que não querem mudar. A história, o choro cantando em meus versos, ainda é o pouco que eu posso, trincando os meus ossos, sentado a esperar. A hora, que passa por cima dos planos, um dia de atraso, ou dez anos, país do futuro, um dia será, ou não será. Parararara, pararara, pararara.